Boa noite. Você sai do trabalho cansado e ainda tem que penar para pegar o transporte público e voltar para casa. Assim é a rotina da maioria dos brasileiros que ainda tem que enfrentar a violência praticada por bandidos armados dentro dos coletivos. Em Belo Horizonte, a tentativa de conter os assaltos a ônibus partiu de uma operação ostensiva, iniciada há cerca de 15 dias em que a Guarda Municipal viaja junto com os passageiros. Na semana passada, foi a vez do governo do Estado lançar uma parceria com a Prefeitura da capital, colocando mais militares nas ruas e aumentando o número de bases na cidade. Enfim, medidas que ajudam sim, mas infelizmente parecem não resolver o problema. A última vítima da violência desenfreada foi uma advogada de 26 anos. Ela e outros dois passageiros caíram do ônibus em que estavam quando bandidos começaram um arrastão. A jovem foi levada em estado grave para o hospital, mas não resistiu. Afinal, de quem é a culpa? Eu acho que tem muita culpa, sim, dos nossos governantes. A culpa também é da população como um todo. Não é culpa só do Estado, é da população também. Mas as pessoas também têm muita culpa porque dão moleza. A população anda com o celular mostrando, aí a turma passa e leva mesmo. É impossível a polícia estar em todos os lugares onde pode acontecer todo esse tipo de crime, né? Só o Estado mesmo para resolver. E a população ajudar, mas a gente ajuda, eles é que não fazem a parte deles. O Estado está falido mesmo em todos os aspectos. O corpo da jovem que morreu ao cair do ônibus, invadido por bandidos durante o assalto nessa terça em BH, será enterrado amanhã. O arrastão cometido por quatro homens foi na avenida Raja Gabalha. Assustados, o motorista e o cobrador não quiseram gravar entrevista. Três passageiros foram levados para o Hospital João XXIII, entre eles, Luísa Drummond Ferreira Reis, de 26 anos, socorrida em estado gravíssimo, com traumatismo craniano. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu nessa manhã. Esse homem que estava no veículo e preferiu não se identificar, machucou o rosto, o braço e a barriga. Ele disse que tudo aconteceu rápido, de forma confusa. Na minha hora, eu fui só esconder o celular, foi a hora que a porta abriu, e aí acabou, não sei quem foi, me empurrou e eu acabei enrolando, enrolando mesmo. O assalto foi a este coletivo, da linha 4110, que liga os bairros Belvedere e Dom Cabral. O veículo descia a avenida Raja Gabalha, sentido bairro centro. Ainda de acordo com a testemunha, na altura do bairro Luxemburgo, três homens que estavam na roleta anunciaram um assalto e um quarto jovem, que entrou no ônibus no BH Shopping e já estava na parte de trás do veículo, começou a recolher em uma bolsa dinheiro, celulares e outros pertences dos passageiros. Alguns deles se desesperaram e forçaram a porta para tentar sair, mas o motorista foi obrigado pelos assaltantes a seguir. Quando passava por um trecho, na altura do bairro Cidade Jardim, a porta se abriu e alguns passageiros caíram na rua. Os assaltantes teriam fugido na direção deste terreno e, segundo a polícia, seguiram para o aglomerado Morro das Pedras, perto do local. A gente trabalha para a gente ter as nossas coisas. Aí chega alguém assim do nada e pega como se a gente fosse nada, por exemplo, dá ódio, dá muito ódio. Segundo a polícia civil, ninguém foi preso até o momento. O motorista do ônibus foi ouvido hoje e disse que as portas não se abrem enquanto o veículo está em movimento. De acordo com ele, os passageiros retiraram o dispositivo para forçar a abertura e começaram a sair com o coletivo descendo a via. E ainda nesta edição, você vai ver o caos em vários bairros de Belo Horizonte nesta quarta-feira. O incêndio em uma subestação da Semig deixou moradores sem energia em pelo menos três regiões da cidade. A mais atingida foi Venda Nova. Todos os detalhes já já em atualização completa deste caso. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu hoje um alerta de chuva de intensidade moderada a forte nos próximos cinco dias. O volume pode superar os 100 milímetros. Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. Dia de céu parcialmente nublado, anublado e com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões de Minas. As temperaturas ficam mais aminas em algumas áreas. Na capital, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Os termômetros oscilam entre 18 e 28 em Arapuá. Com de 20 a 32 graus em Jampruca. A temperatura varia dos 17 aos 29 em Senhora dos Remédios. E em Porteirinha, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Mal cheiro e risco de doenças. Essas são as condições enfrentadas por pessoas que vivem ao relento, mas, na verdade, é o cenário encontrado por moradores de rua quando chegam a um albergue de Juiz de Fora. O vídeo gravado por usuários do abrigo de Juiz de Fora mostra as condições precárias do local. Os colchões estão tomados por percevejos. O Wilson e o Júlio são moradores em situação de rua. Há bastante tempo utilizam o abrigo para dormir. Eles contam que a situação ficou ainda pior há pelo menos três anos. Todos os colchões estão naquelas condições? Todos os colchões se encontram daquele jeito que vocês viram no vídeo. Como é que é dormir nessa situação? Você não consegue dormir, fica te picando, te pinicando. Você não consegue dormir, é pior do que pulga. E fora as feridas que dá. Banheiros entupidos, os ralos todos entupidos, baratas na cozinha. Em meio à alimentação, ver os bichos andando. No segundo andar, a gente dorme no chão. O abrigo funciona nesse prédio, no centro de Juiz de Fora, desde a década de 90. Diariamente, 100 homens pernoitam na unidade de acolhimento institucional, que atende a trabalhadores informais, catadores e usuários de drogas. A direção do abrigo informou que de quatro em quatro meses, é realizada uma desinsetização no local. Hoje, inclusive, enquanto gravamos a reportagem, uma equipe fazia o serviço lá dentro. Novos colchões devem ser trazidos para substituir aqueles que foram tomados pelos percevejos. O material está armazenado no almoxarifado da Secretaria de Desenvolvimento Social. Esse problema surgiu, na verdade, no ano passado, numa infestação muito intensa, ao ponto da zoonoses dar o diagnóstico que nós deveríamos queimar, inutilizar todas as camas beliches de madeira que lá haviam, fazer a troca do piso, remover o reboco, porque as muquiranas, elas entraram em todas essas frestas e arestas. E começamos a fazer isso no ano passado, adquirimos 100 colchões novos, adquirimos 38 camas de ferro novas para compor as outras 19 de ferro que lá haviam. Ainda segundo o secretário de Desenvolvimento Social, as novas camas vão ser levadas para o albergue ainda neste mês. A polícia apreendeu quase 400 barras de maconha no bairro Jardim Leblon, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O material foi encontrado no fundo falso de um caminhão. A polícia militar chegou à casa após receber denúncia anônima de que o material suspeito estava sendo descarregado na garagem. Ao bater no portão, pela terceira vez, o indivíduo se manifestou do lado de dentro. Diante disso, eu informei que era polícia militar e houve um grande barulho e eles começaram a soltar os muros, evadindo do local. Diante disso, foi acionado um cerco, auxílio do rádio patrulhamento aéreo da polícia militar, que é o helicóptero. E diante desse cerco, nós logramos êxito em capturar os três indivíduos no interior de uma casa desocupada. Um caminhão com fundo falso escondia toda essa maconha. E com os três suspeitos, foi encontrado todo esse dinheiro. São mais de 4 mil reais. A informação da polícia é de que um caminhoneiro do Paraná dirigia o veículo. Só alego que o serviço dele, o proprietário da casa, era armazenar ali naquele local a droga e, posteriormente, ela seria retirada por um terceiro, que ele não sabe dizer quem é. Esse terceiro indivíduo que foi preso, ele estava ajudando nesse transbordo da carga? Sim. A função dele, segundo a alegação que ele nos deu, que ele estaria ali para ajudar, justamente, a descer a carga e a condicionar ela no interior do quarto. Nenhum dos três tinham passagem, nesse caso agora serão prontoreados pelo tráfico de drogas. Voltamos a falar da violência em Belo Horizonte. Moradores do bairro Manacás, região da Pampulha, reclamam da falta de policiamento, que tem facilitado a ação de criminosos no local. Câmeras, cercas elétricas, alarmes e portões reforçados. O síndico deste condomínio investiu em segurança. Mas ainda não é tudo. Percebemos que estamos criando prisões internas onde as ruas não são mais seguras. Em um grupo de redes sociais para alertarmos sobre esses problemas de segurança. Bárbara foi assaltada à luz do dia, quando estava a poucos quarteirões de casa. Parou uma moto na minha frente e eu achei que estava pedindo informação. E no que eu tirei o foninho para poder escutar o que a pessoa estava falando, era uma mulher na garupa que tirou a arma e apontou na minha cara e falou, me dá seu celular agora. A mãe dela está apavorada com a onda de assaltos no bairro Castelo Manacás, na região da Pampulha. Tem a câmera, filmou, mostra o rosto na TV, porque aí todo mundo vai ver o que essa pessoa está fazendo, porque senão vai virar só mais uma estatística na polícia, né? O roubo mais recente foi registrado por essa câmera. O ladrão aproveitou o descuido de quem trabalhava na manutenção do portão do prédio para entrar tranquilamente. Repare que ele está de boné e calça clara. Ele chega a cruzar com um morador que não percebe nada. Geralmente nós percebemos o aumento da criminalidade aqui no bairro. Os moradores do Castelo estão sofrendo com isso, porque a gente vê um descaso das autoridades. A maior reclamação de quem mora aqui é a ausência da polícia. Vocês não veem passando por aqui? Muito raro. Não temos registros que passam. E com uma delegacia, poucos quarteirões daqui. Procurada, a PM ainda não se posicionou sobre a denúncia dos moradores. Mais de mil celulares roubados foram recuperados pela polícia militar em Belo Horizonte. Os aparelhos estavam guardados em um galpão na região noroeste da cidade. O batalhão Rotam apreendeu nessa madrugada mais de mil celulares roubados. O material estava guardado em um depósito na Avenida Tereza Cristina, bairro Carlos Prates. Um galpão teria sido alugado pela pessoa que comprou essa mercadoria roubada. Eu converso agora com o Sargento Barbosa, que está na ocorrência desde a noite passada. Sargento, o que essa pessoa falou para vocês quando vocês chegaram? Sim, ele alegou que havia adquirido esses smartphones e que posteriormente iriam vendê-los no shopping Oiapoque. Ele sabia que a carga era roubada? Sim, ele sabia que era roubada e comprou eles cada aparelho no valor de R$ 170. Agora, a Rotam chegou ao local após uma denúncia anônima, é isso? Sim, nós recebemos algumas informações e uma delas dizia que no local, que é um galpão que loca alguns boxes, havia uma carga roubada. Exatamente uma carga que havia sido subtraída na indata do dia anterior. A Rotam então se deslocou até o apartamento onde esse locatário vive. E no local foi apreendido mais material? Sim, foi apreendido mais aparelhos celulares, dentre eles alguns iPhones, que segundo ele havia adquirido no Paraguai e iria também revendê-los aqui no Brasil. Daniel Fernandes Monteiro foi levado para a central de flagrantes. Segundo a polícia, ele já tinha passagem pelo mesmo tipo de crime. Como é que fica a situação desse homem agora? Olha, a princípio ele responde para o crime de receptação, por ter adquirido produto roubado e pelo crime de descaminho, por ter importado mercadoria sem recolher tributo. E não custa lembrar que existe uma ferramenta da polícia militar que permite recuperar celulares roubados ou furtados. O alvo é pequeno e portátil, fácil de ser levado por bandidos. Para prevenir esse tipo de crime, a Polícia Militar de Minas Gerais criou o site Celular Seguro. O intuito basicamente dele é coibir aquelas pessoas que, porventura, façam o furto ou o roubo de um aparelho celular e, posteriormente, aquela pessoa que vier a comprar esse produto aí de origem criminosa, sendo enquadrado no crime de receptação. Em poucos minutos, os moradores inserem na página os dados pessoais com o nome completo e os números dos documentos. O site, ele disponibiliza na página inicial a possibilidade de rastreamento do aparelho. Para que a pessoa consiga fazer o rastreamento, ela tem que configurá-lo. No site também, dá o passo a passo como será feita essa configuração. Aí você teve o celular furtado ou roubado. Presta atenção no que você deve fazer. Põe lá o seu login e senha e aqui embaixo você vai ver que tem esse sininho com o celular roubado. Ponto de interrogação. Clica nele e vai ali em alertar. Aqui nessa parte, você vai ter que colocar que o seu aparelho foi furtado ou roubado. Até o momento, 21 cidades de Minas Gerais estão com o sistema funcionando. Mais de 30 mil celulares foram cadastrados. Achei ótimo, achei super válido. As pessoas têm que usar mesmo porque é uma segurança a mais. Aí tem como recuperar o aparelho e pegar o ladrão que a infurtou. Mas para o sistema funcionar, a Polícia Militar pede a colaboração dos moradores da cidade. Para que abrace essa ideia, que é um sucesso em outras unidades aqui em Minas Gerais, e a gente precisa da participação de toda a sociedade. Faça o cadastro que vocês estarão auxiliando a Polícia Militar no seu trabalho. Acesse o site da Polícia Militar de Minas, barra celular seguro e faça o cadastro. Daqui a pouco, incêndio em subestação da CEMIG deixa 90 mil consumidores da capital sem energia. Voltamos já. 90 mil consumidores da CEMIG ficaram sem energia hoje, depois do incêndio, seguido de explosões em uma subestação da companhia no bairro Vila Clores, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. As chamas deixaram os moradores apavorados. Fogo e muito desespero. Subestação da CEMIG em chamas. A empresa ainda não informou o que pode ter causado o incêndio. Alguns fios de alta tensão atingiram casas. Uma delas foi a de seu João Batista. Até agora o aposentado está abalado. Caiu fogo aqui dentro, aqui ao lado. Tinha muito fio caindo na rua. Começou a pegar fogo no lote vizinho. Na hora que acabou as explosões, eu saí e ainda joguei água com a mangueira. Quem trabalhava na hora do incêndio contou os momentos de agonia. Quando nós chegamos aqui na porta, deu o primeiro estouro. Aí veio aquela bola de fogo. Aí o pessoal pegou e começou todo mundo a gritar ali atrás. Além do medo e dos transtornos, as explosões também trouxeram a falta de energia elétrica. Prejuízo para os moradores e principalmente para os comerciantes da região. De acordo com a fornecedora, cerca de 90 mil clientes foram afetados. Por causa disso, muitas lojas fecharam as portas. Hoje, Helder teve que mandar os 20 funcionários para casa. Nós dependemos do sistema, né? Como o sistema parou, o nosso nobreque segurou por volta de uma hora, uma hora e pouco. Depois disso não teve mais como trabalhar. Nesta padaria, o medo foi perder as mercadorias congeladas. O pãozinho da tarde correu risco de não sair. Frizei de picolé, não pode ficar descongelado. Tem massa de pão lá dentro que a gente teve que parar. Tem congelado frango, tem muita coisa que perde. Neste centro comercial, a drogaria usou um gerador para atender os clientes. Mas os bancos ficaram sem atender ninguém. Fica complicado. Afeta muito a vida da gente em várias situações. Para todos os comerciantes a situação é complicada, mas aqui neste açougue é ainda pior. Carla, a cada hora que passa, o prejuízo é maior. É maior. A gente fica preocupado, né? Porque eles não dão uma posição certa. Fala com a gente que vai ser depois de 18 horas, mas a gente fica pensando se vai realmente conseguir, né? Manter a luz para a gente depois das 18 horas. E se caso não tiver luz, eu vou ter que me se virar. O trânsito também ficou comprometido por causa do apagão dos semáforos. Homens da Semig trabalham em toda a região de Venda Nova para que a energia seja restabelecida. O último balanço da Semig aponta que 4 mil consumidores ainda estão sem energia. A maior parte nos bairros Heliópolis e Floramar. A companhia informou que o problema não prejudicou a realização da partida entre cruzeiro e atlético, que acontece neste momento no Mineirão e que a situação na região está normalizada. Daqui a pouco, fim das férias e o retorno das infrações na porta das escolas. A companhia quer campanha, quer conscientizar motoristas, mas será que adianta? Nós voltamos já. A imagem de um homem acompanhado de um cavalo na recepção de um pronto-socorro viralizou nas redes sociais. O caso foi no Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira, na madrugada da última segunda-feira. Ele entrou no local sem que ninguém da unidade de saúde o impedisse. Os funcionários acionaram a polícia, mas ele foi retirado com o animal antes da chegada dos militares. Segundo a instituição, o homem sofre de problemas psiquiátricos. Com a volta às aulas, aumenta o fluxo de veículos nas ruas da capital e também o número de infrações na porta das escolas. A BH Trans lançou hoje uma campanha para conscientizar os motoristas sobre os riscos de acidentes. Mas foi inevitável encontrar as mesmas cenas vistas todos os anos. Sabe aquele minutinho parado no meio da rua para fazer isso aí, olha, pode gerar muitos transtornos. Porque às vezes as pessoas perdem um pouco do limite e acho que aquele minutinho que ela para assim, para o filho descer, não atrapalha, mas isso acarreta um trânsito enorme atrás. Parar na fila dupla ou na faixa de pedestre é infração grave. O motorista ganha cinco pontos na carteira e ainda paga uma multa no valor de 293 reais e 45 centavos. E no primeiro dia de volta às aulas na capital, tinha gente fazendo coisa errada. Pois é, não pode, mas não teve outro jeito. Porque não tem lugar para eu estacionar. Se todo mundo pensar assim... É, tá errado. Desculpa, eu tinha que ter parado em algum lugar que tivesse uma vaga. Embarcando na fila dupla? Ah, só parei para eles entrarem. Mas é errado, né? Não é errado, mas não esperaram eu descer. Até o dia 17 deste mês, a BH Trans, a PM e a Guarda Municipal vão fazer uma operação na porta de 40 escolas. A ideia é trabalhar de maneira educativa, para evitar que os pais cometam as infrações típicas desta época do ano. A nossa função aqui é orientar os pais e alunos a respeitar as leis de trânsito. Evitar parar em fila dupla, em cima da faixa de pedestre. O correto é que a licitação é local permitido, faça o embarque e desembarque desta criança com segurança, para depois, posteriormente, sair. A ação é educativa, mas o pai que insistir em cometer a infração, ele pode ser multado aqui durante esta operação? Se insistir, pode ser multado, sim. Ninguém quer andar um pouquinho a mais e isso não custa nem para o aluno e nem para as mães e os pais que trazem aqui na escola. O Jornal da Alterosa fica por aqui, vem aí o SBT Brasil. Uma ótima noite para você.